TUCTIPS Resolução FogAD Plus 1080x2400 pixels e uma densidade de 395 pixels por polegada. Hardware No Moto G5 G Plus a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 765 Octa-Core com 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 306 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no Poco X3 a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 732G Octa-Core com 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 301 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera No Moto G5 G Plus a gente tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels. Já no Poco X3 a gente tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 13 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels e uma lente para o modo retrato de 2 megapixels. A câmera frontal do Moto G5 G Plus é de 16 megapixels e a do Poco X3 é de 20 megapixels. Outros e bateria A bateria do Moto G5 G Plus é de 5.000 mAh e a do Poco X3 é de 5.160 mAh. Ambos contam com entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. O Moto G5 G Plus tem Bluetooth 5.1 e o Poco X3 tem Bluetooth 5.0 e ambos contam com NFC. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.